Tá, tácula, 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 tá A balinha do amor me deixa cheio de tesão Vou jogar meu rabetão, vou jogar ó No beco da 17 nós vai botar pra mamar Senta chupa aqui que senta faz meu palhaço chorar A balinha do amor acelera o meu coração A balinha do amor me deixa cheio de tesão A balinha do amor me deixa cheio de tesão A balinha do amor acelera o meu coração No beco da 17 nós vai botar pra mamar No beco da 17 nós vai botar pra mamar Senta chupa aqui que senta faz meu palhaço chorar Senta chupa aqui que senta faz meu palhaço chorar DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria DJ K Oi, Mandelão, de São Paulo É com o DJ Teixeira Tá fula, tá fula, tá fula, tá fula Tá fula, tá fula, dentro do tiro, te dá Tá fula, tá fula, tá fula, tá fula Tá fula, dentro do tiro, te dá